Olá pessoal, Clarice Mestres aqui de novo. Gente, hoje eu estou aqui com uma mesa posta para ano novo. Eu fui convidada pela Luciana do canal Luciana Arts, eu vou deixar o link dela embaixo. E essa mesa posta é um grupo de meseiras que posta uma mesa por mês, no primeiro dia do mês. Então, elas me convidaram para me fazer parte da mesa do ano novo. Estou muito agradecida, beijo para vocês, muito obrigada. Estou honrada pelo convite. Eu vou postar duas mesas postas, porque eu já tinha planejado uma e daí eu recebi esse convite e fiz essa aqui. Então, a minha próxima mesa posta, eu vou postar na primeira terça-feira, primeira terça-feira depois do Natal, tá bom? Que é completamente diferente dessa daqui. Gente, então, ó, vem pertinho para me mostrar os detalhes. Gente, então, deixa eu dar um look geral aqui na minha mesa, né? O tema dessa minha mesa é flocos de neve e música. Então, vamos lá para ver. E vamos chegar bem pertinho para ver tudo. No centro da mesa, eu coloquei um espelho e coloquei um monte de floquinhos de neve, ó. E aqui nesse canto, eu vou colocar um champanhe para balancear. Que aqui nesse outro canto, eu tenho a minha família de neve, né? Que eu tenho, né? Acho que vocês já viram em outros vídeos. Deixa eu tirar essa taça aqui. Papai de neve, a mamãe de neve, com a bolsinha charmosa dela, que eu já mostrei. Mas vou mostrar de novo para quem não viu. E o filhinho. E aqui são duas cornetinhas que eu coloquei aqui e as mesmas cornetinhas eu pus no guardanapo. Vou mostrar já. Então, esse é o centro da mesa, né? E ali no outro canto, eu vou pôr o champanhe, né? Para ficar simétrico. Aqui, gente, eu peguei um chapéuzinho de festa. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse tipo de chapéuzinho de festa, bem simples mesmo. E eu encapei com um papel de música, né? Que eu xeroquei do computador. E xeroquei também um relógio que está escrito Feliz Ano Novo, né? E a meia-noite. Coloquei um glitterzinho em volta. E na ponta do chapéuzinho, eu também colei um glitterzinho prata. Tá? Então, esse aqui vai estar em cada... Então, eu pus um chapéuzinho em cada lugar. Eu usei um suplá prata. Esse meu prato também tem floquinhos de neve, ó. Em volta. Aí, eu coloquei o prato de salada e os guardanapos com uma fita de neve também, né? Prata. E a cornetinha aqui dentro. Então, ficou assim, ó. Aqui, eu tenho um copo de água, copo de vinho e o copo de champanhe. Dentro do copo de champanhe, eu coloquei uns... Umas línguas de sogra. Tinha essas línguas de sogra comprida. Só que as cores eram primárias. Azul, vermelho. Ó, aqui dá pra ver o azul. Vermelho, verde. Aí, eu encapei de prata. E coloquei essas coisas, essas fitinhas prata também. Eu colei nele. As minhas cornetinhas também eram cores primárias. E eu encapei de prata. Então, ó. Em cada copo de champanhe, eu coloquei os fitilhozinhos na língua de sogra. Coloquei duas línguas de sogra em cada copo. Só pra ficar um... Ficar bonito, assim, essas fitinhas caindo, né? Lógico que na hora de tomar o champanhe, vai tirar as linhas de sogra dentro dos copos, né? Então, gente, olha, ficou assim, ó. Música 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 Gente, então, eu espero que vocês gostaram da minha mesa. Música 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 Com muita alegria e festa, o nosso linguinha de sogra. Música Eu acho, assim, que essas coisinhas ficam um jeitinho bem festivo, né? E bem econômico pra gente decorar uma mesa. Luciana, eu me sinto muito honrada que você se lembrou de mim e me convidou para participar nessa colaboração. Muito obrigada. Eu desejo todos vocês um feliz, feliz, feliz ano novo, muito próspero, né? Emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, né? Tudo, tudo aí junto. Gente, eu espero que vocês gostaram do meu vídeo. Me dê um like se vocês gostaram. Se inscrevam no meu canal. E vejo vocês na próxima vez. Beijos no coração de vocês. Feliz ano novo. Tchau. 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 Tchau.